Olá, sou a Cláudia Fernandes, moro em Vila Moura, eu respiro Vila Moura. Eu realmente sou uma privilegiada por morar em Vila Moura, escolhi este local paradisíaco há 12 anos com o meu marido. Porquê? A razão mais crucial de eu estar aqui nesta terra lindíssima é porque eu moro cá, eu trabalho cá, eu tenho um social espetacular com os meus amigos, com a minha família, permite-me caminhar, permite-me fazer exercício ao ar livre. Temos locais verdejantes maravilhosos que nos rodeiam até às praias, até aos hotéis que sabem nos acolher e receber. Temos um pôr-de-sol maravilhoso, um clima que todos nós sabemos. Vila Moura é isto, é maravilhoso, é o espelho do Algarve. Adoro! Vila Moura para sempre, sempre! Vila Moura é isto, é maravilhoso, é o espelho do Algarve.